O setor cultural do país vai receber um reforço de 3 bilhões de reais para ajudar os artistas que enfrentam dificuldades neste momento de pandemia. Vamos até o Palácio da Alvorada, quem está lá é Daniele Popov, ela conta pra gente. Oi Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, já está no Diário Oficial da União de hoje a medida provisória que abre esse crédito extraordinário para a cultura. São 3 bilhões de reais para estados e municípios que vão pagar o auxílio financeiro a artistas e profissionais do setor. Bem, eu estou aqui no Palácio da Alvorada porque o presidente Jair Bolsonaro segue em quarentena por causa do coronavírus. A Secretaria de Comunicação Social publicou uma nota falando sobre o estado de saúde dele que está em boas condições. O quadro dele segue estável, sem intercorrências. Bolsonaro segue acompanhado por uma equipe médica da presidência, inclusive seguindo os protocolos de isolamento. As reuniões, por exemplo, com a equipe de governo, só por videoconferência. E também aquela transmissão que ele faz semanalmente, ontem, na noite de ontem, quinta-feira, ele estava sozinho, inclusive sem a presença do intérprete de Libras. E nessa transmissão nas redes sociais, Bolsonaro falou sobre, disse que hoje, ainda hoje, ele vai divulgar um nome para o Ministério da Educação. Tem que ter uma pessoa que promova o diálogo, o que não é fácil, com todas as esferas da educação. Então essa é a nossa vontade, tem uma pessoa que realmente é conciliadora, tem vários currículos, muita gente tem pressão, tem, mas eu não posso botar as pessoas por indicações, por pressão. A gente analisa o currículo de todo mundo.